O Portal Tudo Bem veio até a Câmara Municipal de Elvas para assistir à atuação do Grupo Coral Público de Hortência de Castro. Esta atuação tem a ver com as tradições da nossa região, mais concretamente com o cantar aos reis. A Câmara Municipal de Elvas para assistir à atuação do Grupo Coral Público de Hortência de Castro. Coral Público de Hortência de Castro. Coral Público de Hortência de Castro. Coral Público de Hortência. Coral Público de Hortência. O salve-me Eu acho bastante bem, foi sintoma agora da resposta dos funcionários do Sr. Presidente, que disseram que gostaram, a gente acredita. É a primeira vez que atua neste espaço? É, pelo menos enquanto estou à frente do Coro, é. Comecei em setembro, penso que em 24 anos que o Coro não deve ter atuado aqui. Estou aqui desde setembro e é a primeira vez que fazemos isto aqui na Câmara. Em relação à última entrevista que nos concedeu, falou-nos de uma reunião que ia ter com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Está otimista em relação aos apoios que a Câmara Municipal de Elvas lhe pode vir a dar? Eu espero bem que sim. Eu penso que só com este apoio é que este projeto pode andar para a frente. Logo falaremos com o Sr. Presidente a ver o que é que podemos fazer sobre isso. Para mim, que represento neste caso todos os elevenses, é uma grande honra. Em primeiro lugar, podemos contar o nosso seio com o grupo coral, com esta performance toda. Deixa-nos imenso iniciarmos o 2012, aqui nos Passos do Conselho, neste lindo hall que aqui existe, a cantarem para todos aqueles que tiveram a oportunidade de sair das suas secretárias e vir até aqui abaixo a assistir. Mas deixe-me lhe dizer, a Câmara Municipal de Elvas tem vindo a acompanhar de perto o evoluir do trabalho deste grupo coral, bem assim como da própria instituição que o corporiza, que é o GADIS. Daí que a Câmara Municipal fez questão sempre de acompanhar com o objetivo de pagar as despesas que acabam por ter no exercício das suas funções, ou seja, a pequena remuneração ou gratificação que se paga ao mestre, é a Câmara Municipal de Elvas. O que paga a Câmara Municipal, ao fim e ao cabo, é que é o suporte, chamamos assim, financeiro. E aliás, e temos previsto para que o GADIS possa dizer que aquelas instalações passarão a ser deles sem qualquer encargo, a Câmara Municipal de Elvas este ano propõe-se gastar 130 mil euros na aquisição daquele imóvel para evitar aquilo que é um gasto muito pesado que esta instituição tem mensalmente com a caixa de crédito agrícola no empréstimo que fizeram para comprar o edifício. E acho que também é a melhor prenda que se pode dar a uma instituição com este perfil, é ficarem descansados e o dinheiro que está para a amortização desta casa poder ser canalizado para o desenvolvimento das múltiplas atividades socioculturais que se podem vir a desenvolver dentro daquelas excelentes instalações. Adorei, para mim foi uma surpresa, eu já conheci o Coral, mas acho que cada vez de facto estão melhores. O reportório foi lindíssimo, arrepiante mesmo e de facto o Coral está de parabéns pela iniciativa e por tudo, que continuem, que vale a pena, acho que sim, foi muito bom. Conhecia, sei da existência dele, conhecia de nome, há muitos anos que não o via atuar. E gostou da atuação? Fiquei encantado, embora seja uma pequena amostra, mas fiquei encantado especialmente com esta penúltima canção cantada em latim que até faz arrepiar. E esta foi a reportagem do Tudo Bem, aqui na Câmara Municipal de Alvas, a assistir à atuação do Grupo Coral Público de Hortência de Castro.